Olá pessoal, eu sou o Pedro Zorio, professor de designer e hoje é dia de atividade maker em família. E pra isso nós estamos aqui com o José Lucas e com o JP. E na atividade de hoje nós vamos aprender a fazer tinta usando cola branca. Pois é, vai ser super legal. Pra isso a gente vai precisar de... Corante. Corante alimentar, né? Pra que a nossa cola não fique tóxica, né? Isso vai ser uma cola super atóxica, super legal. Vocês também podem usar purpurina, vocês podem usar inclusive temperos coloridos, como por exemplo a cúrcuma, o urucum e até mesmo borra de café que dão coisas bem legais. Além disso, a gente vai precisar de um recipiente pra misturar tudo isso. Iogurte de coco. Isso, por exemplo, isso aqui é um copo de iogurte que você pode usar pra fazer a mistura. Ou se você conseguir esses tubos de ensaio vai ficar bem legal, que daí vocês vão fazer o laboratório de tinta de vocês. E claro, pra misturar, vocês vão precisar de palitinhos ou varetinhas como essas daqui. De sorvete. Isso, palitinhos de sorvete ou varetinhas daquelas de bambu. Vai ficar bem legal. Então vamos à nossa atividade? Bora! A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar um pouquinho de cola branca dentro dos tubos de ensaio. Tá ok? Eu vou colocar um pouquinho pra cada um. Vamos lá. Um pouquinho pro José. E agora um pouquinho pro JP. E agora eu vou botar um pouquinho aqui pra mim, pra vocês poderem ver melhor. Tá vendo? Só um pouquinho. Aí eu vou botar aqui no meu suporte, fica mais fácil. Aí vocês vão pegar o seu corante, que pode ser na forma líquida ou pode ser em pó. Aqui eu vou usar um corante em gel, da cor amarela. Eles vêm com um lacre aqui de segurança. Tá vendo? E a gente vai fazer um furinho pequeno aqui. E vamos botar. Quando é gel, a gente tem que fazer assim, ó. Botar uma gotinha. Vamos ver o que acontece com uma gotinha. Deixa eu... Pera aí. Deixa eu abrir o teu aí. Eu vou botar um pouquinho. Botar um furinho. E você vai botar uma gotinha. O seu... Vamos ver como é que ele é. O seu é diferente, ó. Ele tá aqui com um lacre de segurança aqui, um adesivo. E agora a gente vai tentar abrir esse negócio. Nossa, tá difícil. Deixa eu tirar essa tampinha daqui, ó. Tá, agora foi. Essa tampinha. Ó, também tem esse lacrezinho. A gente faz um furinho, que é mais do que o suficiente. Tá bom? E esse legal, ó. Que esse aqui, ele tem um dosador, ó. Olha só que legal. E aí vamos botar uma gotinha, hein. Bota uma gotinha. Vai lá. Vê? Agora mexe. Vamos mexer. Tá bom? Você botou uma gotinha? Sim. Então, agora a gente vai mexer. Pra ver o que que acontece com uma gotinha. Será que uma gotinha é o suficiente pra dar cor? Olha só. Ó, o meu tá ficando amarelinho. É um amarelo claro. Então, olha só como é poderoso esse corante. Apenas com uma gotinha já deixa tudo colorido. Lembrando que a cola, ela, quando ela não está seca, ela é branca. Quando ela seca, ela fica transparente. Então, o que que pode acontecer com essas cores? Algumas cores podem ficar amarelo, azul, vermelho, meio transparente. E outras podem ficar opacas. As que tendem a ficar opaca são aquelas feitas a partir de pó. Então, por exemplo, se a gente usar borra de café, cúrcuma, a tendência é ela ficar opaca naquela cor. Muito bem, ó. Aqui a gente tem o amarelo. E eu vou botar mais um pouquinho pra ver se o amarelo fica mais forte. Vou botar uma gota, só pra ver o que que acontece botando uma gota. João, como é que ficou o seu com uma gota aí? Deixa eu ver, mostra pra você. Ih, caiu duas aqui. Nossa, João, o teu já está muito azul. Olha aqui, ó. Olha só. Tá ficando bem azul. Você vai botar um azul mais forte? O meu rosa, por enquanto... O meu vermelho tá com cor de... De rosa. Então, bota mais... De chiclete. Então, se você quiser um vermelho mais forte, bota mais gotinhas. Toma aqui. Bota mais gotinhas aí pra ver como é que fica. E ele também tá colocando mais. João tá botando mais. João sempre exagerado. Então, olha só. Eu botei o amarelo, mais uma gotinha, ó. Como ficou forte a cor desse amarelo, né? Olha que legal. Aqui, depois eu posso botar um pouquinho de água pra diluir um pouco, né? Porque afinal a gente tá usando cola. E botando um pouquinho de água fica melhor pra gente usar o pincel. Pode misturar? Pode misturar. Vai lá misturar. Agora, a gente vai fazer... Mistura melhor aí, garoto. Não, não é com força. É girando, olha assim, ó. Indo lá no fundo. Ah, é. Deixa isso aqui na frente, né? João, como é que ficou o seu azul? Deixa eu pegar aqui pra gente ver. Nossa, você exagerou no azul, hein, garoto? Olha só que azulão. Olha aí, galera. E olha só que coisa legal que a gente pode fazer. Eu posso pegar um outro tubinho e fazer a partir dessas cores chamadas primárias, criar novas cores. Então eu vou botar um pouquinho desse meu amarelo aqui. E eu vou misturar com um pouquinho do azul do João. Você me empresta o seu azul? Pra gente ver o que que acontece. Vamos ver. Olha só. Agora eu vou botar um pouquinho desse azul aqui, olha. Opa, foi demais. O que será que vai acontecer misturando o amarelo com azul? Quem sabe? O que que vai acontecer? Vai virar verde? Vai virar verde? Vai virar verde, ó. Virou verde. Ou seja, a gente pode, a partir das cores primárias, criar várias outras cores. Eu fiz de maneira. Olha que legal. E vê se é maneira que eu gostei. Ah, então você vai querer botar um pouco do amarelo já no azul, que está pronto. Fica, fica verde. Você tá com o nariz azul, você já fez bagunça aí. Vamos ver agora aqui, ó. Vamos botar amarelo. Nossa, que gotão. Agora mistura, vamos ver o que que vai acontecer. Corante, já direto no negócio. E eu vou pegar agora esse outro tubo de ensaio, vou botar um pouco de cola branca. Aqui. Ixi, não tá furando vermelho. Olha aqui, tá só um pouquinho. Não virou vermelho, né? É, mas ele vai ficar vermelho depois que ele secar, porque o branco da cola, na forma de emulsão, tende a puxar por um tom mais claro. Eu, agora, eu vou botar purpurina no meu. Olha só, eu vou botar essa purpurina dourada, ó. Cuidado, hein? É só botar um pouquinho, um pouquinho. Ó, um pouquinho. Foi. E aí, eu vou pegar uma outra espátula, pra misturar isso aqui. Olha. Olha aqui. Agora eu tenho, olha. Tá vendo que a cola branca, ela acaba escondendo a purpurina. Mas como a cola branca, quando ela seca, vai ficar transparente, Aí, depois, vai aparecer a purpurina toda dourada. Então, é super legal. Dá pra fazer umas misturas bem legais. É, eu vou te ajudar a misturar. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Nossa. Aqui, ó. Tem que ir lá no fundo. Às vezes, a gente tem que deitar ela um pouquinho assim, ó. Que aí fica legal, ó. Agora, vermelho, eu posso misturar com que cor? Pra eu botar outra cor. Se eu pegar o vermelho e misturar com o amarelo, vai dar que cor? Vamos descobrir? Não sei, não. Não, então vamos descobrir. Isso aqui é um experimento com tintas, ó. Vamos botar um pouquinho de amarelo aqui, hein. Mistura agora. Vamos ver o que que acontece. Ele é pouquinho? Você já tem aqui como é que ficou o seu verde. Deixa eu olhar. Posso ver? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver, JP. Olha o verde aqui. Nossa. Tá um verde bem escuro. Vamos botar um pouco mais de amarelo, que aí o verde pode ficar um pouco mais claro. Tá virando um aranjo. Um aranjo? É, Lula. Deixa eu olhar aqui, tá laranja. Tá laranja? Sim. Então, vermelho com amarelo da laranja. Então, agora que a gente já tem algumas cores, ó, eu tenho aqui o meu verde, eu tenho aqui o meu amarelo, eu tenho aqui minha purpurina, a gente já pode pegar isso aqui, pegar uma folha de papel pra gente pintar alguma coisa, pra gente testar. E, ó, aqui ainda tem um pouco no fundo tá amarelo, ó. Aí a gente vai misturar. Você quer fazer alguma outra cor, José? Uhum. Então, vamos fazer aqui outra cor. Que tal a gente fazer o preto? O preto é uma cor legal pra gente usar num monte de coisa. O preto não se faz com todas as cores? Olha aqui. Sim, se você juntar todas as cores vai sair preto. Mas aqui eu já tenho tudo pronto, ó. Quer botar? Ih, tem que abrir aqui o furinho, senão não vai sair nada. Vamos fazer aqui o furinho. Pronto. Agora você pode usar o preto. Vou botar uma gotinha só pra ver como é que fica. Uma gotinha. Calma. Peraí, preto com azul vai dar... Oxo? Preto com azul vai dar azul escuro. E branco, que no caso aqui a cola é branca, mas a gente precisa botar branco e daí dar cores claras. Vai dar azul claro. Né? Eu, por exemplo, eu tô aqui com esse verde aqui. Se eu quiser botar ele mais claro, eu pego um pouco da cola branca. Quer dizer, o corante branco aqui. Eu não sei se era pra misturar com isso. É, mistura aí. Agora tá misturando várias cores, né? O preto tem essa vantagem. Então agora é aqui, ó. Eu tenho o branco. Eu vou colocar um pouquinho do branco. Eita, cadê? Pronto. Desse verde que eu tinha. Então o verde deve ficar um pouquinho mais claro. Vamos ver? Olha lá. Aí ele calhou. Então o legal é que agora a gente tem aqui várias tintas. E o que você vai fazer? Se você optou por esses tubinhos de ensaio, o legal é que você pode, ó, tampar e guardar. Quem quer tampar pra guardar pra gente depois usar numa pintura? Então tiro a varetinha. Limpa ela, né? Aqui, ó. Tampa aqui. O seu preto deu cinza aqui, né? Por quê? Por causa da cola branca. Mas quando a cola branca secar, será que ela aí vai ficar preta? A gente vai ter que fazer os testes. Então isso vai ficar pra um próximo vídeo. Então, se você gostou, deixa um like lá pra gente e não se esqueça de se inscrever, né? Vamos então usar essas tintas pra fazer um monte de desenho? Vamos, João? Vamos fazer um monte de tinta pra fazer desenho? Um pouquinho de preto. Um pouquinho de preto. É isso aí. Então... Não, eu não tô preto. Então, até o próximo vídeo. Tinta pra fazer desenho. Tinta pra fazer desenho. Tinta pra fazer desenho. Tinta pra fazer desenho. Tinta. Obrigado.